Olá a todos, hoje veremos como fazer um efeito bem simples aqui usando o módulo de escultura para inflar um texto na área de trabalho. Vou usar a versão 3.1.2 e vamos começar aqui o experimento adicionando inicialmente um texto. Texto adicionado, vamos olhar por cima, vou aproximar com o scroll, eu vou aproveitar, vir aqui na guia de propriedades onde tem o ícone Object Data, eu tenho as propriedades do texto. Vou dar para ele uma fonte diferente, como eu estou usando o Windows, na opção regular, vou usar essa fonte aqui como experimento, vou usar o Open Font e com esse texto agora eu vou vir mais embaixo, aqui onde tem um parágrafo, eu vou colocar o horizontal aqui em Center e o vertical em Center. Com esse alinhamento feito eu vou descer mais um pouquinho na opção de espaçamento aqui que é o Spacing, em Character Space eu vou aumentar esse valor para poder afastar um pouquinho os caracteres aqui da palavra. Eu vou precisar dar um pequeno giro aqui, orbital, usando o gizmo, e para poder dar um efeito de extrusão nele eu vou voltar aqui em cima onde tem a guia chamada Geometria e vou alongar um pouquinho esse texto. Vou deixá-lo mais ou menos aqui nessa finura, é suficiente para o que eu quero mostrar a vocês. Preciso voltar para a área principal com o cursor e para poder fazer o efeito que eu quero eu vou ter que transformar esse texto em uma malha. Veja, uso o botão direito e uso aqui Convert to Mesh. Veja que agora o objeto texto tem um ícone em forma de malha, ele já não dá mais para ser editado a não ser que eu use aqui o Ctrl Z para retornar a ação. O que é que eu preciso fazer para poder inflar esse texto sem a necessidade de utilizar aqui a física denominada Cloffy diretamente? Eu posso usar nesse caso o nosso simulador de escultura. Então para poder usar esse recurso é necessário que com esse texto aqui eu entre no modo Edit Mode, vou usar a tecla A para selecionar tudo ele, vou usar a tecla M e usar a opção chamada By Distance para remover os vértices dobrados. Veja que eu vou remover aqui aproximadamente 2.828 vértices. Com esses vértices já removidos, eu vou vir aqui na opção de modificadores e vou aplicar nele o modificador denominado Remesh. Vou voltar lá para o modo Object, vai desaparecer as letras para poder fazer com que o nosso texto volte. Eu vou usar a opção aqui Smooth, vou desconectar esse Remove que está aqui e agora eu vou aumentar o Octree Deft para dar uma profundidade até que o texto fique com a resolução aqui como está aparecendo. Eu vou usar ele aqui com o carácter em 9. Posso aplicar, se vocês entrarem no modo Edit Mode e aproximarem o texto vocês vão perceber que agora a malha dele está bem organizada. É com isso que nós vamos fazer o efeito que precisamos. Então vamos até o modo Sculpt e aqui no Sculpt nós vamos inicialmente vir aqui na barra que está à esquerda, na opção denominada Cloth Filter, que é o filtro de tecido, vamos selecioná-lo e vamos habilitar nessa guia aqui Active Tool o modo Inflate. Para poder o efeito de inflagem funcionar, nós vamos acrescentar a habilitação aqui do Use Face Sets. Repare que quando a gente encostar aqui de leve o nosso pincel, pressionando o botão esquerdo em qualquer letra e empurrando para a direita, vocês vão ver que eu gero o efeito aqui de inflagem. Se eu pressionar e vir para a esquerda, eu faço de modo inverso. Eu vou dar o Ctrl Z aqui. Então o que eu vou precisar para fazer o efeito aqui de forma simples, é clicar com o botão esquerdo, de levezinho eu vou acrescentar o efeito de inflagem. Já temos o nosso texto inflado aqui pelo modo de escultura. Com ele pronto, a gente volta para o texto no modo de edição. Podemos selecionar todas as letras do texto com atalho A. E aqui a gente pode separar essas letras. Veja que ele aparece aqui com apenas um nome, ou seja, aqui é um objeto só. Então para poder separar, eu uso aqui o P e vou usar o By Lose Parts. Ele separa as demais letras e temos aqui, quando eu clico nessa daqui, eu estou selecionando a letra T. Quando eu clico nessa, a letra E, a letra X e a letra T. Eu posso renomear tudo aqui se eu quiser, mas eu vou mantê-lo assim. Voltar para Object Mode, vamos selecionar todos eles, vamos fazer um giro aqui, Rx90. O que vai acontecer é que quando eu selecionar qualquer letra e tentar fazer uma rotação, observe que o ponto de origem permaneceu no texto original que eu tinha atribuído, bem lá no centro. Então para poder fazer com que cada ponto de origem faça parte do seu objeto individualmente, eu seleciono todo o texto, uso o botão direito e mando a origem ir para a geometria. Então cada objeto agora vai ter o seu ponto de origem independentemente. Aqui eu posso selecionar, movimentar, posso rotacionar se eu quiser. Posso selecionar a letra E, Rz aqui, e eu posso atribuir uma diversidade de efeito utilizando essa ideia a partir de um simples recurso lá no módulo de escultura. Em vez de utilizar, como eu fiz para vocês, experimento usando o simulador Cloth Fill diretamente por esta propriedade que está aqui à direita. Espero que vocês tenham entendido, bom proveito e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho